Sinal, 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 é sinal, 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 sinal Oi? Vem aqui. Cadê? Sinal. Ai, caramba. Sinal, 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 sinal. Sinal, sinal. Cadê o resto da tua mão? Peraí que eu já te falo, se não... Ah, esse daqui tem que ser... Deixa eu ver aonde... Se não, se não, se não... O que você tá fazendo? Ah, eu tô escando a minha seleção do mundo. Tipo, com as coisas que eu gosto. Tá ali... Por que esse óculos é esquisito? Por que é azul? Eu não achei ele esquisito. Porque ele parece uma bola tão em ritmo de copo, ué. E azul? O que são as cores do Brasil? É, mas... A cor da bandeira do Brasil não é verde e amarelo? Ah, verde, amarelo, azul e branco. E aí, viciado? Pelo menos você, né, chega cedo aqui. Finalmente chegou alguém da nossa turma. E aí, eles mandaram algum recado? Bom, pelo que tá escrito aqui, o Nelsinho chega a 10 minutos. E a Dandara chega... 30 minutos? Ah, não acredito! A gente vai ficar esperando 10 minutos ou 30 minutos? Dá pra eles irem direto e a gente vai de bicicleta? Pode ser. Tá bom. Dá pra você ir um pouquinho mais rápido? Tá bom. Tá bom. É, às vezes eu chego um pouquinho atrasado. Eu não gosto de se atrasar, mas... É, quando eu fui encontrar o Luizinho e a Anitta, eu falei que ia chegar a 10 minutos. Só que eu cheguei em 20. Ah, não tem problema, de vez em quando. Nossa, meu! A gente tá aqui com 40 minutos e eles não chegam. É. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é que eles chegaram, esperar a gente se atrasou e eles foram embora sem a gente. Não! Mas se eles tivessem ido, eles mandaram um recado no seu celular. Eu também acho, mas o problema é que eu esqueci o celular em casa. Já chegamos! Eu tô cansada de andar, sai desse celular! Calma! Eu tô usando o GPS. Quem tá dizendo que a gente já chegou? Então é aqui, a Pinacoteca. O que é Pinacoteca? É... É onde ficam guardadas as escrituras. É, umas escrituras de arte assim. Não é biblioteca ou discoteca? Não. Como assim não? É o que então? Pinacoteca! Já disse? Mas eu não sei o que é Pinacoteca. Pinacoteca eu vou dizer pela segunda vez. Pinacoteca é uma estrutura de arte. E todos os artistas guardam a sua escultura. A gente vai fazer um monte de foto bonita. É... Até que aqui é bonitinho, né? Não é nada mal. Hoje vai ser um dia de grandes emoções. moleque evolução... therapidas a gente escolher e não éまり locomotora... Você começa na собирitação, né? avy, deedaço, né? Numelar controle've jogada disponível. Não é interessante panificar lá. Canecer controle dinheiro dá pra é o maiorוף. Perim,�... Esmeral sétuitos. Opa,炭. É necessário distingua. Luiz, chega daqui, né? Vamos pra outro lugar que tá pelando. Tá. Vamos ali. Ali é a melhor parte. Por que a melhor parte? Ah, aquela ali é uma estrutura bonita. Tá, antes de eu ir, porque eu tô muito cansado e também apertado, eu vou ir no banheiro. Tá bom. Eu te espero aqui. Tá bom. Vê se não sonha, hein? Tchau, tchau. Que porcaria é essa? Quem te mandou aqui? Como assim quem me mandou aqui? Esse celular tem informação que você não pode saber. Quem te mandou aqui? Foi o Borges? Quem é o Borges? Moleque, presta atenção. Presta atenção. Eu vou esvagar você. Você é o filho do Borges? O nome do meu pai é Flávio. Eu nunca vi o Borges na minha vida. Então por que você tava com esse celular na mão? Você é um ladrão? Eu não sou ladrão e eu não roubei isso. Vamos ver se é o celular. Você tá achando que eu sou idiota, moleque? Alô, Borges, eu tô aqui com esse moleque que você mandou, que é seu filho, não sei. E ele tá numa situação bem ruim. E ele tá numa situação bem ruim. Bonita, socorro. O que que tá acontecendo aqui? Aquela mulher era muito malvada. Ela chegou perto de mim e ficou me enforcando. Quase me borrei nas calças. Acho que tem um pouquinho aqui. Bom, mas eu quase me borrei nas calças. O que que é? Você é outra trombadinha? O que que é trombadinha? É a tromba do elefante? Palhaça. Ele é um ladrão. Você também é? Ele é um ladrão? Como assim um ladrão? Ele faz parte de uma organização muito perigosa. De um bandido muito perigoso. Mandaram ele aqui pra roubar. Meu celular tava ali ó, na escultura. Luiz, você é um ladrão? Agora eu entendi, né? Porque você falou que isso era a melhor parte. O que? Ele falou o que? Que que era a melhor parte? Eu não entendi. É que quando nós chegamos aqui no museu, né? Ele disse que essa escultura era a melhor parte. Acho que era pra isso, né? Que ele queria vir aqui. Não! Tá bom, já entendi. Você pode ir embora. Eu vou acabar com você, moleque. Não! Anitta, não! A pior coisa do mundo é que quando eu fui enforcado, a Anitta tava perto de mim. E... E assim, Ela nem parou pra pensar que podia chamar alguém. Ela não parou pra pensar que... É... Que ela podia se ajudar, que ele era amigo e falar tal coisa. Mas em vez disso, saiu correndo. Ô, Borges, não adianta gritar que eu não ouvi nada do que você falou, tá? Esse ladrãozinho que você mandou, ele vai morrer hoje. Eu vou chamar aqui o Napoleão e ele vai dar um jeito nesse moleque. Seu porco! Oi, galerinha! Tudo bem? Vocês já devem estar me conhecendo, né? Do canal. Eu sou a Anitta, da Turma da Goiaba. Então, gente, ó, eu vou fazer um convite muito especial pra vocês. Vocês não podem esquecer. Se vocês não sabem, tem um canal novo, hein? Que se chama... Ah, vai estar aqui nos cards. Que se chama... O bichinho da Turma da Goiaba. Então, gente, aí vai ter várias coisas. Mostra o que tem na Turma da Goiaba. O como nós grava. Tchau, gente. É muito legal, hein? Tchau, gente. Tchau, gente.